Bom galera, vamos para mais um vídeo de jogando a torre fatal, eu não aguento mais essa torre, eu quero zerar logo, hoje nós vamos chegar aí a luta 100 Ai eu odeio esse bug cara, ajeita esse bug, por gentileza, Netherrealm Studios Beleza, vamos continuar aqui, vamos pegar o nosso primeiro diamante gratuito, eu não aguento mais, exaustão no luta 39, só bora Ok, redução de dano, tranquilo, hoje nós vamos chegar a luta 100 aí A luta 100 torre fatal, toda vez que tu ganha ela né, você ganha um diamante aleatório gratuito, tomara que não venha a revenda Se vier qualquer fusão de qualquer carta tá bom, porque ganhar revenda é prejuízo né, se vier uma fusão de uma carta tá legal Tá tranquilo Tá tranquilo, tá favorável, beleza, já foi pro Keno Caixão pra ele Cara, esqueci de botar a música do jogo, deixa eu... Desculpe, tá só o som de luta né Puxar a musiquinha embrazante aí Pra vocês Ó, eu quero ver se é rápido, sai Sector Tá, vamos, 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 vamos chegar na 200, na 200, na 100 Esse é o reset das 11 da manhã, tá beleza galera, do dia 17 aí De abril Reset é de manhã aí, mais 15 lutas pra nós Tranquilo, 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 tranquilo Regenação, bora Enemie regenera aí, team, tá beleza, os inimigos vão se recuperar a saúde Tranquilo Suave na nave A luta 80 foi bem tranquilo, até né Quase consegui um round, foi por pouco Se pega o Brutality lá na escala, tinha vencido um round Essa 100 não tá tão complicada, mas o chato é o Rain, cara Toda luta que tem Rain é chato, né, porque ele fica contra-atacando os golpes básicos, entendeu E isso é chato demais, bicho Brutality Tchau, Moos, desculpe Então é mais complicado aí O ruim também da senha é o Raiden Classic, né Que se ele ficar entrando e tira vida pra caramba aí Que existe tem problema Ok, tranquilo Bezer, quis dano básico triplicado, bora Foi, Raiden M-K11 É, galera, eu tô gravando de tarde, né Então se tiver algum barulho de fundo aí Sorry, desculpem Porque a galera pediu pra eu comentar nos vídeos, né Beleza Já foi a Vampira Quase perdeu toda a vida, só com o finalizador Usar logo o Especial 2 pra dar fim desse com o Gilaw E o Goro vai ficar miado, né O ruim desse Especial 2 do Raiden é isso, cara Que a máquina, até ele se recuperar do Especial 2 A máquina vem sentar porrada Senta o Tabeth na orelha Bicuda na costela, voadora no peito Beleza, beleza, tranquilo Tranquilo Isso, hein, moedas Cara, acredito que eu não ganhei nada aleatório ainda Tipo, nada Nenhuma carta em comum aleatório eu ganhei Só nas lutas garantidas É ridículo isso É a vida, né Bomba tóxica, bora Estranho é que não colocaram a Jade, né Cara, clássica Como oponente nessas torres, né Não sei porquê Até porque o Noob Quando ele veio, né De forma entre aspas Não secreta Mas ele não tava aparecendo no jogo, né Ele foi um personagem, né Tu enfrentava ele na torre, né Como um inimigo Só não como um chefe Mas enfim, né Pô, se vier essa fusão nova do Liu Kang Classic Eu ia ficar muito feliz, cara Eu gastei alma pra caramba Eu gastei, acho que 15k de alma no pacote Clássico Quando tava em promoção 300 almas Não veio, cara Veio 3 jacks seguidos Mas não veio 3 Liu Eu estou com a maldição E também se tu pegar revenda O teu prejuízo é menor, né É isso que eu falo Não vale a pena pagar 400 almas no pacote 450 é burrice Fazer isso Espere promoção Sempre tem promoção, cara Sempre tem Black Friday Todas as datas Comemorativas Comemorativas dos Estados Unidos Então Tenham paciência Eu só vou gastar Eu tô juntando alma Eu nem sei Eu nem tenho mais propósito Eu vou botar o Liu Kang no X E não vou ter objetivo Mas eu vou juntar alma Só pra Botar o Liu Kang no X Quando vier pacote Shaolin de promoção Então É O clássico, né Mas vai demorar Acho que promoção Até porque ele tá tendo torre agora Acho meio difícil As torres são uma boa forma De sugar alma do jogador Mas enfim Tá, bora Beleza Dando refletidos especiais Eu quero chegar logo na 100 Eu não aguento mais, Brasil Eu não aguento mais Usando esse dois raid Pra ver se é mais rápido Mais tranquilo com ele Finalizou de combo Ele dá um dano Todo mundo Tem um trovãozinho vermelho Que pega no cara Chega bastante vida Mal bom roubado E a moeda E a moeda cantando É a torre das moedas Coin Master Acho que eu tô jogando Coin Master Troca aleatória Bora Rando swapping Beleza Vamos continuar Essa progressão Paciência Chegamos na metade Na metade da torre Já, né Iremos chegar aqui Aí tem uma 120 Que vai ser complicado também Todas lutas de chefe São complicadas Dão algum tipo de desafio Tem que ter uma estratégia Não pode fazer tal coisa Geralmente A primeira zerada das torres É só um aprendizado As lutas que tu faz É um aprendizado Tipo, ah, na 80 Tu já sabe Por mais que tu veja os equipamentos Às vezes a teoria é uma coisa E a prática é outra Mas aí é que tá, né Mas já, nega Quem tá potrgido A opressão especiais Bora Beleza Meus personagens vão tomar dano Exceto o escorpio do Bop Porque ele é a opressão especiais Deixa eu matar ele com Caraca, duas marcas da morte Deixa eu matar ele com Com o escorpio, né Pra eu pegar a prova de força De matar quem antes subir zero Eu não sei se tem alguma Alguma luta boa nessa torre Pra te ficar tipo Meia hora nela jogando, né Pra farmar finalizador de combo Tem alguns personagens que eu quero Farmar finalizador de combo, né Alguns Não todos Tipo, do meu indiança já foi, né Mas eu passei tipo Quarenta minutos farmando Finalizador de combo Na mesma luta Tá, revenda Obrigado, jogo Valeu pelo suporte 8 take only one Bora Tá, o meu raid vai ficar stunado Por causa do Liu Kang Realmente que eu pegue esse soldamento Não vou pegar Porque o jogo não vai me dar Mas também agora é minha vez De É minha vez agora de bater Então toma Vai viver preso Então toma Especial 1 Sabia Vou usar especial 1 também, né Vai, quer ver Ó, não, não usou Melhor ainda Ainda toma brutalite aí, né Tchau, moço See the light Beleza, beleza, beleza Maria Tereza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Maria Tereza Tranquilo, tranquilo Esse aqui Opa, 25 alma Muito bom Já paga o reset, né Paga a metade do reset O reset é 50 Eu peguei 25 Gastei só 25 Tá bom já Já ajuda Melhor que vir moeda Troca aleatória 2x2 sub 0 Vou matar com o Scorpio Bora Deixa começar com ele aqui Tá, troca aleatória, né Rondo swapping aí Vou tentar matar com o Scorpio O mais rápido possível, né Era pra ter se botado Da equipamento do Brutage Mas não tem problema Foi um É bem É, o jogo ia trocar E pior que quando o Boeja entrou Ele deu trigger no meu missa O missa do Do comunista O missa da Torre Guerra Fria O negócio eu vencer mais rápido Ah, trocou pro Liu Kang Pensei que ia trocar pro Scorpio Pra conseguir mais um sub 0 Ué, deixa eu bater também, filho Posso bater? Obrigado Vou usar especial quando tiver bloqueio Ah, trocou Valeu, valeu, valeu Tchau Finalizamos com o Scorpio São dois sub 0 no cauteado, né Depois eu vou ver quanto é que aumenta o meu progresso De prova de força Moeda, óbvio Uff Acho que agora é assim, né Pô É, mano, mano, mano Bro, bro, bro 99, bora Tá, oponentes lixing, né São vampirismo É, eu tenho botado o Raider de primeiro E eu troquei pro Liu Kang Sem problema, boy Máquina vai bloquear, óbvio Mas eu duvido tancar esse dano Tancastes? Tanca também Pô Tancou 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 Tancastes Tancou O Julius tá brabo Tchau Tchau, tá bom É, agora é a hora da cena Temos quatro tentativas pra ser Acho que eu vou conseguir fazer em 50 rounds De jeito que eu sou ruim pra desgraça Tá, vamos lá Vamos analisar assim Já, eu já sei de cabeça, né Vai ter problema Vamos analisar o time Tá, vamos lá Sem modificadores brutalizados Posso tomar brutalizade, né Finalizador massivo Só quem pode dar brutalizade é o Injustice E o clássico Temos a Indestrutível, né Passiva da data aí não funciona E a IMA da DCT Vamos lá o Rain, cara O problema dessa luta aqui é o seguinte Que todos vão ter quatro cento de recuperação, né A passiva do Rain fornece quatro cento de recuperação Pra todos os aliados Então o Rain tá com o Serpente Cruzado e Gama Aqui ele vai ter chance de crito Quando tiver com 40% da vida Ele tem aí Ele pode ganhar velocidade no finalizador de combo Quando ele usar tem chance, né Já que a Tavarampa ele esquiva de especial Capuz da Vibra pra ele resistir aí A imobilização, né Não ser preso na luta E tem a Lâmina do Trovão Pra ele ter dano básico aumentado E também Despeçador custando uma barra Já o Raiden aqui clássico Ele tá com esse equipamento aqui Ele tem chance de aplicar O Soul Reaver, né Esse primeiro F-Chef usando isso até agora Ele tem chance de aplicar Como é o nome? Maldição nos golpes críticos Maldição debuff, né Quem tá com maldição toma mais O dano crítico que ela sofre De quem tá tomando crítico, no caso Pela maldição, é maior O Cinto aí pra aplicar lesão do Shang E o Capuz da Vibra aí também Pra resistir à imobilização Esse equipamento épico aqui também Garante dano contra o oponente em lesão, né Então é uma combinação, né O cara vai aplicar lesão pela armadura do Shang E ainda vai fazer dano a mais Pela arma aí do Shang, beleza? E o Raiden Justice tá com a T-Cocag Pra aplicar cegueira no especial 1 Já que ele tá valendo pra esquivar de especial E o vidrinho aí Que ele gera mais poder Por sorte O Raiden não tem nenhuma habilidade de veneno, né Porque se ele tivesse Ele ia ganhar Ele e o time dele ganharem poder a mais Quando ele aplicasse veneno em alguém Então tamo safe com isso aí Eu vou continuar usando o Injustice Eu acho que esse trailer tá muito bom Porque eu não quero ninguém Matando o Raiden por primeiro Pode ser um problema Ou matando por último também Mas por quê? Porque É o seguinte, né Vou botar isso aqui pra resistir as coisas Por que ele tá falando isso? Porque é o seguinte Porque se eu matar primeiro Os outros Raiden vão ter 400 Só que eu não quero O problema aqui é o Raiden Classic Ele vai ficar entrando Atrapalhando a luta Esse é o problema aqui, tá ligado? É que ele vai ficar entrando Atrapalhando a luta Esse é o problema Eu vou botar isso aqui pra ter dreno, né E isso aqui, beleza Esse vai ser o meu time, né Vamos lá Vou usar o Just Raider Vou usar o Coração Cibernético, né Porque é bom Porque eu vou ganhar 3 bar E o Raio-X dele é bom Porque ele garante geração de poder pro time inteiro Quando tiver com pouca vida Eu vou estar com o Liu Kang aí Vou botar a Máscara Elemental Pra ele ter resistência de buff Por causa do Encharcado E eu quero ter geração de poder Porque eu vou estar usando a Presa do Dragão Pra ter mais dano aí Crítico E o Scorpion aí O set do Brutality E o Liu Kang assim Eu acho que é melhor Eu preferiria botar o... Ah, vou botar a Máscara Facial Pra resistir a debuff Por causa da lesão aí Do equipamento do Raiden Ok Vamos lá O problema é que esse ser humano aqui Tem resistência e mobilização Acabou de ser preso Graças ao... Ataque a ponto fraco Eu quero matar ele primeiro Porque ele é o mais chato, cara Ó, esse é o problema Por favor, não mata o meu... Meu Liu Kang agora não, pô Mas acho especial Quando ele tá atordoado Porque ele não deve Sair com ele, né Pra aplicar lesão Ele escapou da luta Vê se eu consigo puxar um raio-x aqui Rápido Beleza, eu ganhei Vou usar o raio-x agora Por causa... Graças ao coração cibernético Eu ganho o raio-x, né E o raio-x fornece geração de poder Pro time inteiro Geração de poder a mais Isso é bom Olha o Liu Kang que tá gerando poder mais depressa Usar de novo outro especial 2 E de novo Especial 2 de graça Graças ao talento lá Mais um especial 2 Eu dato com o buff do raid De gerar poder mais rápido Muito bom, muito bom Deu um pouco certo a minha tática Consegui prender um just raid na luta Vou usar outro raio-x Pra gerar mais poder pro meu time de novo Isso é bom pro Liu Kang, né Que ele fica spamando aí O chato é isso aqui, cara Especial 2 de novo Ele tá se curando com um golpe básico O crítico graças a jaqueta varando Tomou um letal bonito Ó, esse é o problema Quando esse raid entra Ele faz um estrago, meu amigo Os arraio-x aqui Você vai fazer o máximo de dano possível logo Beleza, acabou a luta Tá, deu pra matar o Injust Tranquilo Só o cuidado é os 400 de recuperação do Rain, né Tá, tranquilo Deu pra matar o Injust Beleza O ruim é que esse clássico é o mais chato, né Porque ele entra e tira vida pra caramba Com esse tag-in attack dele Moeda, obrigado Tomara que não venha revenda, né Quase, ó Deu quase pra fazer um round Ficaram com pouca vida Ficaram bem miado Bora Foi quase, galera Foi quase O ruim é esse O Rain É esse contra-golpe do Rain, né Cara, é chato demais Ainda não consegui prender ele na luta Agora consegui O Mocha, ele é muito roubado Esse escombo dele, cara Ele tem infinita Isso, acho que vamos conseguir eliminar ele agora Tchau Foi, tchau Tá, matamos ele Só falta o Raiden clássico Foi, tranquilo Tranquilo Doi round Se consigo soltar um Brutalitezinho aqui Se o jogo deixar Brutalite Tchau Tranquilo, tranquilo Como eu falei O Injustice Raider é bom, né Eu botei o coração cibernético do canal Justamente pra ele ganhar 3 barras Ele usa raio-x Aí o raio-x fornece o que? Geração de poder pro time todo Vocês viram que eu consegui Spamar um monte de especial 2 Com o Liu Kang Alguns saíram de graça Devido ao talento lá Por favor Uma carta fundida Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Deu bom, deu bom. Eu gosto da Jade. Ganhamos um diamante no X. Uhul! Depois eu boto ela no nível 60. Muito bom, muito bom. Gostei, gostei do meu preço. 21º diamante fundido. Muito bom. Muito bom. Não preciso mais ir atrás. Agora só falta um black pra botar no X. E te de que zonione. Bora. Essa senha achei... Cara, essa senha pra falar a verdade foi mais tranquila com a 60, né? Inclusive. Foi bem tranquila ela. Só o que a... Como eu falei, luta contra o Ren é chato. O problema dessas torres não é, tipo, os chefes e tal. É esses equipamentos, por exemplo. Tem gente que vai jogar nessa luta assim e o chefe vai esquivar pra caramba. E tem uns que ele não vai esquivar, entendeu? Pra outras pessoas. Isso que eu fico puto. Entendeu? Aí às vezes eu desanimo o cara, né? Tipo, eu tô usando o especial... Eu tô usando o Liu Kang porque é bom, né? Porque o Ren... Eu acho que essa jaqueta ela não ativa quando o cara tá atordoado ou então congelado. Então, tipo, sub-zero e personagens que tem atordoamento são bons contra a jaqueta varã, né? Mas eu até consegui aí a minha tática de botar o Coração Z-Banético no Raiden, né? Em Jussep. Aí deixar ele perder vida pra ele ganhar 3 barras em segundo e spamar um raio-x e voltar com o Liu Kang e sentar a porrada, né? Foi bom, deu bom. Tranquilo. Última luta. Troca aleatória. Bora. Beleza, última luta do Reset, né? Não vai ter chefes nessa... No Reset das 11 da noite só vai ter luta normal porque a próxima é 120, né? Eu não vou chegar lá ainda porque eu só vou ter 15 lutas jogadas. Então o próximo chefe é amanhã, às 11 da manhã, na luta 120, né? Essa luta 120 vai ser um pouquinho complicada devido a... Olha o chefe que tá usando equipamento lá no X e tal. O cara fala-se complicado porque você tem que ter atenção, não é uma luta impossível. Eu sempre falo isso, né? Porque se o cara for jogar na doida, não é sem estratégia, ele vai apanhar. Vai apanhar igual mulher de malandro. O cara tem que ter estratégia. Ah, o fulano tá usando tal equipamento, então tem que ter cuidado dele com aquilo. É isso que eu falo. Jogar sem estratégia na adiante. É um jogo de ficar apertando na tela, é, mas tem que ter estratégia. Senão tu vai ficar apanhando pra sempre. Aí tu vai demorar tipo 10 lutas pra vencer uma luta, que tu podia ter feito em 4 se tu tivesse... Jogar assim com estratégia. E tu até atrasa na torre, né, cara? Esse é o problema. Beleza, acho que é o fim do reset, né? O fim do reset. É, o fim do reset. Agora são 11 da noite, mais lutas normais. A noite tem 110, né? Da normal, então... Dá pra ganhar aqui um momento raro aí. Então é isso, galera. É mais um vídeo pra vocês. Paramos aqui na luta 102, indo pra 103. Ganhamos aí a Jade, dia dos mortos. Fusão 10, acho que é a minha vigésima primeira diamante no X. Muito bom. Garantindo aí mais uma fusão X. Ainda bem que não foi revenda. Beleza, galera. Então é isso pra vocês. Abração, até a próxima. Fui! E aí E aí Amém